Boa tarde, senhoras e senhores. Declaro aberta, reaberta, a 22ª Reunião Pública Ordinária, aqui no período da tarde, dando continuidade à nossa deliberação. Senhor secretário, por gentileza, solicite, chame o próximo processo. Boa tarde a todos. Eu chamo o item 9, processo 48-500-00-1091-2018-23. Proposta de abertura da 2ª Fase de Audiência Pública nº 61 de 2018, com vista a acolher subsídios e informações adicionais para aprimoramento da proposta de regulamentação da geospacialização das instalações de transmissão. Diretor-relator, Rodrigo Limpe Nascimento. Por meio da nota técnica 90-2018, SRT-SFSGI, de 27 de novembro, recomendar a abertura da 1ª Fase de Audiência Pública, com o objetivo de receber subsídios para o AIR de regulamentação da geospacialização das instalações de transmissão. Também foi apresentado o relatório de análise de impacto regulatório 01-2018, com o objetivo de avaliar os impactos das alternativas de ação para mapeamento das informações geográficas e não geográficas que devem ser incluídas em uma base de dados. Em 18 de dezembro, a diretoria da ANEL instaurou a audiência pública 061-2018, no período de contribuições de 20 de dezembro a 17 de fevereiro, que foi prorrogado depois para 1º de março. Ao longo do período da audiência pública e após o seu encerramento, foram realizadas diversas reuniões entre as superintendências envolvidas e o Operador Nacional do Sistema, a BRAT, EPE, MME e empresas de geoprocessamento de informações. Em 10 de junho de 2019, por meio da carta ONS 455, o ONS, em resposta ao ofício 064, manifestou-se sobre a proposta de adequação dos procedimentos de rede em face da norma e elaboração. Por meio da nota 41-2019, SRT, SFES, GI, as superintendências encaminharam a análise das contribuições recebidas na primeira fase e recomendaram a abertura da segunda fase de audiência pública nº 061-2018. É o relatório. Procuradoria. Sem questão jurídica controversa até o momento. Antes da leitura do voto, a gente solicitou a apresentação técnica que o especialista em regulação Tito vai fazer. Boa tarde, senhores diretores. Boa tarde, procurador-geral, secretário-geral adjunto e os demais que nos acompanham. O projeto de geospacialização das instalações de transmissão iniciou-se, na realidade, por uma demanda da fiscalização da ANEL com relação ao monitoramento da limpeza de faixas, faixas de servidão. Só que, com o tempo, esse escopo foi ampliado. Nós verificamos que as diversas superintendências da ANEL tratavam as informações relacionadas com as instalações de transmissão, que tratam diretamente com essas informações, tinham seus próprios processos, não só dentro da ANEL, como diversas instituições, tinham seus próprios processos e suas bases de dados. Isso traz um incômodo, algo que não é interessante para o setor, que é a falta de uniformidade das informações, duplicidade de solicitações, o que pode acarretar atraso nos processos. Podemos ter dados diferentes para a mesma informação e, no pior caso, até não conseguir a informação que é necessária para se desenvolver a determinada atividade. Então, junto com a SGI e a SFE, a SRT elaborou o relatório de IR da primeira fase, que aqui já foi mencionada nos fatos, pelo diretor relator, e foi realizada ali a primeira fase da audiência pública, entre dezembro e março, dezembro do ano passado e março desse ano. E nós trazemos hoje, estamos nesse ponto, nós estamos trazendo aqui a proposta de um normativo que venha regulamentar a criação da base de dados das instalações de transmissão, que nós estamos chamando de BDIT. No nosso planejamento, no nosso horizonte, teremos essa publicação do ato normativo até o final desse ano e, como essa norma vai ensejar a criação ou adaptação de sistemas e também carregamento de dados por parte dos agentes, essa implantação vai durar em torno de 15 meses e estimamos que, em março de 2021, essa base já estará em funcionamento. Bom, o objetivo da norma é criar uma base de dados robusta, confiável, unificada e atualizada das instalações de transmissão. Através dessa base, os diversos entes do setor elétrico, ANEL, ONS, EPE, MME, as próprias transmissoras e outras instituições civis e militares podem utilizar esses dados, essas informações em suas atividades. Constitui de quê? De você ter a localização precisa, localização geográfica precisa das instalações de transmissão, numa precisão bem maior do que se é praticado atualmente e, atrelado a essas entidades geográficas, nós teremos os atributos dessas instalações, desses equipamentos, a identificação, os atributos técnicos, registros contábeis e dados de rede. E todas essas informações estariam disponibilizadas em uma base única. A estrutura da base seria mais ou menos essa, que está nesse slide. Os agentes, as próprias concessionárias de transmissão, são os responsáveis por fornecerem os dados para a base. Essa base seria uma base robusta, cujos dados estariam de forma íntegra nessa base e os diversos entes poderiam utilizar ou buscar nessa base essas informações para realizar suas atividades. O INS, a NEO e assim vai. Então, teremos aí esses níveis de utilização, repositório de dados e fonte de dados para a BDIT, para a base de dados das instalações de transmissão. É óbvio que já existem sistemas e bases e eles funcionam, cada um em sua área. A ideia não é destruir, acabar com esses sistemas ou com essas bases, mas que se tenha uma base única que possa servir todos os processos de forma segura. Bom, a maioria dos dados que são solicitados nessa base, eles já estavam, ou já são solicitados, no submódulo 2.2, procedimentos de rede. Porém, esse projeto traz algumas premissas. O que é que se tem a mais? Os dados cadastrais que são inseridos e vão funcionar como chave para correlacionar dados técnicos contábeis e de receitas. Os dados geográficos, que é a essência do projeto. Com eles, nós podemos trazer melhorias para os processos de regulação e fiscalização, aqui na NEO. Processo de operação e manutenção, planejamento setorial, como a própria PE, na primeira fase da audiência pública, se manifestou com relação a esse ponto. e, enfim, traz uma mitigação da simetria de informações. Uma outra premissa é que esses dados terão uma porta única de entrada, o que trará uma simplicidade no carregamento, elimina aquela indesejável duplicidade de informação e possibilita que se responsabilize o agente que é responsável pela informação do dado, pela prestação do dado. E nós estamos sugerindo também a implantação desse sistema em algumas etapas. O NS, após a implantação da resolução normativa, terá 270 dias para poder desenvolver um novo sistema ou adaptar um sistema que ele já existe para receber esses dados. As transmissoras terão 360 dias após a emissão da resolução para enviar os dados já processados, coletados, como estamos solicitando que eles sejam. Só que aqui existe a proposta de que seja feita em ondas também. Por quê? Nós identificamos que, junto, na própria audiência pública, interagindo com a Abrat e nas discussões que tivemos, que tem algumas informações de instalações mais antigas que talvez tenham um pouco mais de dificuldade para se ter essa informação, tanto de dados geográficos como de outras características. Então, estamos aí flexibilizando um pouco mais de tempo para as instalações que entraram em operação antes de 2010. Esses dados, uma vez carregados, estariam disponíveis na base de dados aqui na ANEL e disponível para a ANEL e para todo o setor elétrico utilizar essa base. Pois bem, é aí o que tínhamos para apresentar. Muito obrigado. Muito obrigado, Tito. Vem para parabenizar as superintendências envolvidas, SRT, SFE, SGI. Aqui, estamos indo para a nossa segunda etapa da audiência pública. Tivemos o AIR, tivemos um grande número de contribuições e vamos avançar agora na segunda etapa, que, sem dúvida, é um processo que vai agregar muito para a ANEL em diversos aspectos, em termos de fiscalização, monitoramento de dados, que foi a motivação inicial no acompanhamento da fiscalização das áreas para evitar as queimadas, mas que, ao instruir o processo, foram sendo observadas diversas outras finalidades. Até a própria EPE manifestou no sentido de serem informações úteis para o planejamento setorial, o ANS para a operação e aqui na ANEL, tanto para a área de concessão, a área de fiscalização, de regulação, sem dúvida, tem muito a contribuir essa norma. E o que está sendo proposto é criar uma, por etapas, no sentido de trazer maior previsibilidade para os agentes e razoabilidade no sentido do envio das informações, que aquelas instalações que entraram em operação a partir de 2010 enviariam antes, que já são linhas de transmissão, empreendimentos que foram construídos já com uma tecnologia mais avançada, onde havia mais disponibilidade de informação e obrigação de envio de informações à agência. Nessa primeira etapa serão esses empreendimentos que enviarão as informações e na segunda etapa com um prazo um pouco maior para as linhas mais antigas, que permite que os agentes possam se preparar para enviar as informações. Entendo que isso vai, de fato, contribuir bastante para a nossa regulação. Tem um voto, é bem curto, mas como o Tito acho que apresentou todos os pontos, eu vou me permitir passar direto ao dispositivo. com base no exposto no que consta do processo 48500-0010-91-2018, voto pela abertura da segunda fase de audiência pública número 061-2018 por intercâmbio documental de 27 de junho a 25 de agosto de 2019, com prazo de 60 dias, com o objetivo de receber subsídios à proposta de regulamentação da geoespacialização e estabelecimento de uma base de dados unificada nas instalações de transmissão, conforme o minuto de resolução anexa. É o voto. Tem discussão? Bem, só fazer um comentário, de fato, que esse é um projeto bastante importante para a ANEL, setor de segmento de transmissão. Homenagear aqui também a forma integrada que as áreas de fiscalização e regulação do serviço de transmissão estão trabalhando, ou seja, como foi falado, foi uma demanda da área de fiscalização e, na sequência, a SRT identificou isso como uma oportunidade, ou seja, naquele momento era uma atividade a mais para a unidade, mas a unidade identificou os ganhos futuros, a sinergia e, principalmente, a modernização da gestão desse processo. É impensável, por exemplo, nós afirmarmos hoje, mas isso é verdade, que o segmento de transmissão, nós não temos o órgão regulador, não tem as informações georreferenciadas das instalações de transmissão. E, se você faz uma comparação com o segmento de distribuição, que é muito mais capilarizado, muito mais distribuído, nós temos essa informação no segmento de distribuição. E, de fato, é uma iniciativa louvável e que nós temos um caminho a percorrer, mas acho que etapas importantes já foram vencidas. A primeira delas é o convencimento que a ANEL tem que caminhar neste sentido e, agora, é o fluxo natural e normal de envolvimento das unidades técnicas, da equipe técnica envolvida nesse trabalho. Parabenizar o Tito pela apresentação bastante segura do processo, do encaminhamento e dizer que a participação dos agentes do Operador Nacional do Sistema Elétrico é fundamental, o qual esperamos o envolvimento pleno no desenvolvimento desse projeto. Em votação... Acompanho o relator. Também acompanho o relator e proclamo que a diretoria da ANEL decidiu por unanimidade pela abertura da segunda fase da audiência pública 61 de 2018 por intercâmbio documental de 27 de junho a 25 de agosto de 2019, portanto, por um período de 60 dias, com o objetivo de receber subsídios à proposta de regulamentação da geoespacialização e estabelecimento de uma base de dados unificada das instalações de transmissão conforme minuta de resolução anexa. Próximo item. item 15, processo 48500-003534-2018-11. Aprovação do orçamento trienal do Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS, para o ciclo de janeiro de 2019 a dezembro de 2021. Diretor relator, Sandoval de Araújo Feitosa Neto, informe que a pediu sustentação oral. operador nacional do sistema elétrico é pessoa jurídica de direito privado, organizado sob a forma de associação civil sem fins lucrativos, instituído pela lei 9.648 de 1998, regulamentada pelo decreto 5081 de 2004, cujo artigo primeiro atribuiu a ANEL a sua fiscalização e regulação. Da mesma forma, é competência desta ANEL a aprovação do orçamento anual do ONS, conforme dispõe resolução normativa 780 de 2017, assim como seu estatuto aprovado pela resolução autorizativa 328 de 2004. A resolução normativa 780 de 2017 introduziu mudanças substanciais na forma de aprovação do orçamento do ONS, prevendo, nos termos do artigo segundo, que a partir do exercício de 2019, o que estamos ora analisando, o orçamento passará a ser fixado pela ANEL para um período de três anos, com reajustes orçamentários anuais correspondentes com base na atualização monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo IPCA, após análise da projeção de custos e investimentos eficientes e prudentes. Em 30 de julho de 2018, o ONS encaminhou sua proposta orçamentária trianal correspondente ao ciclo de janeiro de 2019 a dezembro de 2021. Em 17 de setembro de 2018, o processo foi a mim distribuído. Em 9 de outubro de 2018, a diretoria colegiada da ANEL deliberou pela instauração de audiência pública número 47 de 2018, com vistas à obtenção de contribuições dos agentes, instituições e demais interessados para aprimorar a avaliação do orçamento do ONS para o triênio 2019 a 2021. Na 47ª reunião pública ordinária, a diretoria da ANEL decidiu, conforme resolução autorizativa 7.517 pela aprovação provisória de 4 duodécimos do orçamento proposto para o exercício de 2019, referente ao orçamento trianal do ONS 2019 a 2021, em função da não entrega do estudo sobre a política de remuneração e pesquisa salarial do ONS. Em 28 de fevereiro de 2019, por meio da carta 19, o ONS encaminhou o resultado do estudo sobre a política de remuneração e pesquisa salarial e envio de política de remuneração dos administradores. Em 17 de abril de 2019, a SFF encaminhou o ofício 174 ao ONS solicitando manifestação ao ONS quanto ao resultado do custo acima do mercado. da remuneração de pessoal próprio com base na pesquisa salarial realizada. Na 14ª reunião pública ordinária realizada em 30 de abril de 2019, a diretoria colegiada da ANEL decidiu, conforme resolução 7807 de 2019, pela aprovação provisória de 6 do décimo do orçamento proposto para o exercício de 2019, referente ao orçamento trianual do ONS 19 a 21, em função da necessidade de manifestação do ONS em relação ao ofício 174 de 2019. Em 7 de maio de 2019, por meio da carta 25, o ONS manifestou acerca do cálculo do custo acima de mercado da remuneração do seu pessoal próprio, em resposta ao ofício 174. Por meio da nota técnica 92, de 12 de junho de 2019, a CFF apresentou análise quanto à proposta orçamentária do ONS para o triênio 1921. Em 19 de junho, realizou-se reunião na ANEL com a ONS para tratar do assunto em referência. Em 19 de junho de 2019, a CFF encaminhou o memorando 200 para assessoria da diretoria corrigindo das tabelas de apuração do custo acima de mercado da remuneração de pessoal próprio do ONS contidas na nota técnica 92, de 2019. É o que se tem a relatar. A sustentação oral será feita pelo senhor Neil Hamilton Martelota Soares, representante do Sindicato dos Engenheiros do Estado do Rio de Janeiro. O senhor dispõe de 10 minutos para a sua apresentação. Boa tarde. Tudo bom? Prezado diretor relator, prezado diretores e outras autoridades da mesa e prezados participantes, uma boa tarde. Eu represento aqui a Intersindical do ONS formada por vários sindicatos, inclusive o Sindicato dos Engenheiros no Estado do Rio de Janeiro. Essa Intersindical tem acompanhado e observado a questão de aprovação do orçamento do ONS para o treino de 2019 e 2021 com preocupações de possíveis desdobramentos. Caso referido ao orçamento, não venha a ser aprovado. Mas eu gostaria de começar ressaltando que o único patrimônio do ONS são os seus funcionários, são os seus empregados, um corpo técnico de destacado preparo e experiência com reconhecimento nacional e internacional. vários empregados do ONS possuem mestrados e doutorados, participam e coordenam grupos nacionais e internacionais como o CIGRE e o I3ES, entidades extras que estão na vanguarda do setor elétrico mundial. É por meio do corpo de seus funcionários que o ONS tem alcançado expressivo reconhecimento e desempenho das atividades sob sua responsabilidade no tocante ao sistema interligado nacional, de maneira que o SIM seja operado com eficiência, segurança e confiabilidade. Dessa forma, os funcionários do ONS têm contribuído imensamente para a modicidade tarifária no Brasil. Mas entrando especificamente na nota técnica 92-2019, eu vou me ater basicamente na rubrica de pessoal constante da referida peça orçamentária. Pode ser observado na nota técnica as várias considerações que incluem a questão da política de remuneração e cargos do ONS. Então, a gente passa por a pesquisa salarial, os salários praticados e terminou, infelizmente, na nota técnica com corte orçamentário. Mas, como nós temos, eu tenho um tempo um pouco curto, eu não vou entrar em muitos detalhes, vou tentar contextualizar o nosso entendimento em relação a esse assunto. O PGCR, por exemplo, ele contém tanto política de remuneração quanto política de pesquisa e também a política de meritocracia. Esse PGCR, no passado, ele foi apresentado e aprovado na ANEL. A nossa crítica construtiva que fazemos é que o plano aprovado possui uma metodologia, metodologia esta aplicada durante todos esses anos de forma harmônica, ao passo que introduzir uma nova metodologia como utilizada pela SFF para confeccionar o orçamento de rubrica de pessoal da empresa, poderá trazer mudanças de grande impacto à realidade do ONS e possíveis consequências às suas atividades praticamente instantaneamente. Em relação à pesquisa salarial, o nosso entendimento é que a comparação salarial entre o ONS e as empresas do setor é equivocada e fora de propósito, uma vez que não há paradigma para o ONS. A NEL, inclusive, reconheceu no despacho 4033 de 2015 que, dada a natureza e sua higiene do ONS, torna-se difícil a tarefa de comparação direta do seu orçamento com outras empresas e instituições públicas ou privadas. Sem desmerecer as empresas do setor elétrico que prestam o serviço de excelência à sociedade brasileira, não é possível realizar uma comparação realista das atividades de tais empresas com as do operador. Assim como não dá para comparar um piloto de Boeing com um piloto de turbo-hélice. Ambos são pilotos, mas as características, aptidões e atividades realizadas são diferentes, sem falar que o tempo de resposta exigido para eles não tem comparação. A comparação pura e simples realizada a partir da pesquisa salarial hoje utilizada é desmerecer e nivelar por baixo os profissionais do ONS, principalmente se considerarmos num momento terrível que passa a economia brasileira e reflete nos salários das empresas do setor elétrico. Como exemplo, podemos citar o fato que a totalidade dos engenheiros júniors do ONS estão acima dos 120% da faixa salarial, apesar de receberem valores próximos do piso da categoria. Isso pelo simples fato que na grande maioria das empresas pesquisadas não tem sido adotado o pagamento do piso salarial para engenheiros. Esse exemplo demonstra cabalmente o quanto a pesquisa salarial está fora de lógica e não é realista para ser utilizada como método comparativo para os funcionários do ONS. destaca-se ainda que o ONS está por concluir um novo PGCR. Em relação aos salários, até 2015 havia uma parte estável onde esses salários do ONS não eram tão expostos. Mas, a partir de 2015, se deu início a um cenário econômico recessivo no país que persiste até os dias de hoje. Ao longo desse período, vimos muitas empresas fecharem, muitos profissionais serem demitidos e, consequentemente, o mercado despencar. E o que queremos dizer com isso? Temos plena convicção que os salários do ONS nos patamares que estão são devidos a uma construtura econômica somada ao fato de se ter um quadro de funcionários estável. Nunca foi política do ONS pagar salários com aumentos reais nem nos melhores sonhos. Dado essa condição salarial, a SFF propôs um corte em torno de 323 milhões no orçamento do ONS, fazendo pela sua metodologia a partir da mediana do mercado, ou seja, 100%. Isso poderá levar o ONS a demitir profissionais caso os associados não arquem com a diferença para cobrir os salários dos funcionários. Isso poderá trazer problemas à qualidade dos trabalhos desenvolvidos pelo operador. A Intersindical, assim como o STILDF, tem preocupação quanto ao risco de precarização das equipes de trabalho do ONS e de assédio por parte dos agentes caso haja majoração de contribuição associativa com vista cobertura de parte da folha de pagamento do ONS, ainda que a ANEL diga que os referidos riscos já foram ponderados quando da aprovação da resolução normativa 780 de 2017, quando se apreciou as opções de forma de custeio do orçamento do ONS. Apesar da SFF se fundamentar muitas vezes no parágrafo terceiro do artigo segundo dessa resolução normativa 780, onde é estabelecido que é vetado o repasse tarifário de valores ineficientes e imprudentes de benefícios e salários superiores aos praticados no setor elétrico, bem como de multas aplicadas ao ONS, por outro lado, o parágrafo segundo desse mesmo artigo estabelece que, abre aspas, consideram-se prudentes os custos e investimentos necessários para que o ONS possa desempenhar suas atividades com qualidade, eficiência e segurança. Isso nos dá a entender que, ainda que os salários praticados pelo ONS possam estar momentaneamente acima do mercado, o parágrafo segundo abre a possibilidade de considerar prudentes tais custos para que o ONS possa desempenhar suas atividades com qualidade, eficiência e segurança, conforme vem fazendo ao longo desses anos. De acordo com os dados divulgados pelo governo brasileiro em dezembro de 2017, através do link www.brasil.gov.br, o país possuía, naquela ocasião, 72 milhões e 700 mil unidades consumidoras. Fazendo-se um exercício de quanto representaria o corte sugerido pela ANEL a partir da nota técnica em pauta, per capita de unidade consumitora, terceiria uma economia per capita de R$ 3,19 nos três anos, ou R$ 1,06 por ano, ou ainda R$ 0,08 ao mês. Assim, pergunta-se, será que o consumidor brasileiro, a sociedade brasileira, compreenderia que tal economia é vantajosa, considerando-se o risco adicional, que tal economia poderá representar na qualidade, eficiência e segurança dos serviços prestados pelo ONS? O próprio orçamento proposto pelo ONS, buscando demonstrar a responsabilidade no despêndio com os custos de pessoal, propôs uma redução tanto no quadro de pessoal como de custos de pessoal ao longo de 2019 a 2021, mesmo considerando a ampliação do sistema elétrico brasileiro. se considerarmos ainda que esse orçamento corta R$ 80 milhões referente ao número de funcionários que passam de 120% da faixa, fazendo, aplicando o mesmo exercício anterior, teríamos a economia de R$ 1,10 em três anos, ou R$ 0,37 por ano, ou R$ 0,03 ao mês. Esta intersindical entende que as mudanças já estão em curso, porém, tais mudanças não podem ocorrer de uma hora para a outra. Por isso, trazemos algumas reflexões. A intersindical compreende que é possível alcançar melhorias no processo de dotação orçamentária, de maior participação dos agentes associados no custo do operador, mas entende que isso deva ser uma iniciativa da própria ANEL, por meio de resoluções, ou mesmo em consonância com o poder concedente do Ministério de Minas e Energia, de forma a dar o respaldo legal para tal alteração de participação orçamentária. Não acreditamos que a ANEL pretenda lavar as mãos e propor cortes à ONS e que este busque, sem garantias, os recursos juntos aos agentes associados. A nossa opinião sobre a condução de protagonista que entendemos que deva ser da ANEL vai ao encontro à própria visão externada pela agência durante a primeira fase da audiência pública 016-2003, quando sugeriam uma maior participação dos agentes associados no que foi, inclusive, apoiada por parte da Intersindical quando da participação no processo de contribuições para referida à audiência pública. Parece que o meu tempo está acabando. Enfim, sabedores dos níveis de entendimento e compreensão dos senhores diretores, que ao analisar essa peça orçamentária possam considerar os riscos envolvidos no tocante ao trabalho exemplar que o INES executa, inclusive sendo alvo de reconhecimento por parte de todos os atores do setor, solicitamos a essa agência que aprove o orçamento do INES para que se tenha o menor impacto nas vidas dos trabalhadores do INES e possíveis desdobramentos nas atividades do INES. Mas que fique claro que a Intersindical é contrária a qualquer corte, pois estamos vivendo uma situação gerada por uma crise prolongada no país que afeta não só as empresas do setor elétrico. Em nosso entendimento, é possível construir uma sistemática, uma participação da direção do INES, dos agentes associados, das entidades representativas dos trabalhadores do INES, do poder concedente a partir do MME e desta agência, que garanta formas adequadas e seguras de dotação orçamentária ao INES, considerando os aspectos de modicidade tarifária e também a garantia de eficiência e qualidade no desempenho das atividades inerentes ao INES. Entendemos que um processo construtivo é possível e permitirá ganhos a todos os envolvidos, mas, para isso, é necessário termos uma transição de tempo adequado para implementar as alterações que se fizerem necessárias em relação à governança e dotação orçamentária do INES. Por último, a Intersindical manifesta que fará todos os esforços necessários e tomará as decisões cabíveis na defesa da manutenção dos empregos e salários dos funcionários do INES. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, senhor Neil Hamilton, Martelota Soares, representante do Sindicato dos Engenheiros do Estado do Rio de Janeiro. Bem, para a apresentação do voto, eu solicitei uma apresentação técnica da SFF, que será feita pelo Elisvaldo, mas, antes, eu vou solicitar manifestação da Procuradoria. Sem manifestação jurídica aqui, doutor Sandoval, não houve nenhum ponto sendo disputado, a Procuradoria vem acompanhando esse assunto apenas por conta da governança do INES, que tem sido um ponto de atenção da ANEL já há um certo tempo. Perfeito. Tenho alguns comentários a fazer a respeito da exposição do senhor Neil Hamilton, mas farei depois da apresentação técnica feita pelo Osvaldo. Boa tarde a todos. Trata-se de apresentar o resultado da análise do orçamento treinal do INES para o ciclo de janeiro de 19 a dezembro de 21, bem como as contribuições da audiência pública 47 de 2018. Aqui é apresentado o orçamento que foi proposto pelo INES para o ciclo de 2019 a 2021. O INES propôs um orçamento de R$ 739.249.000 para 2019, R$ 664.234.000 para 2020 e R$ 631.610.000 para 2021, o que totaliza um total de R$ 2.035.093.000 para os três anos do ciclo orçamentário. em um ano de 2018, o INES executou um orçamento de R$ 648.207.000. Em 9 de outubro de 2018, foi instaurada a audiência pública 47, com recebimento de contribuições entre os dias 11 de outubro e 9 de novembro de 2018. cinco entidades encaminharam contribuições nessa audiência. O INES, o grupo CPFL, o grupo EDP, a Beólica e o Sindicato dos Urbanitários no DF. O INES encaminhou um conjunto de contribuições. Sua grande parte se refere a comentários sobre a nota técnica que fez a abertura da audiência pública nota técnica 152, de 2018. A análise dessas contribuições consta da nota técnica 92, 2019. E, dentre elas, que a gente considerou pertinente foi que o INES relatou que está em processo de análise dos produtos que poderão ser utilizados para fazer parte da arrecadação de receita provendente da emissão de documentos e prestação de serviços aos agentes do setor elétrico a ser submetida à aprovação da ANEL. Então, quando o INES definiu esses produtos que ele vai passar a cobrar pela emissão desses documentos, essa receita deverá ser utilizada para a reversão à modicidade tarifária por meio de redução da TURT. A segunda contribuição foi do grupo CPFL. O grupo CPFL, em síntese, mencionou que o orçamento deveria ser aprovado pela ANEL da forma que foi proposto. como veremos à frente, o orçamento não pôde ser aprovado da forma como foi proposto em razão da redução no custo de pessoal. A segunda contribuição é do grupo EDP. O EDP encaminhou quatro contribuições. Sugeriu que seja instituída a metodologia de acompanhamento dos projetos, recomendou o acompanhamento específico do PTP, que é o Plano de Transição Profissional do ONS, recomendou que seja feito um estudo sobre a melhor forma de utilizar os recursos de TI do ONS e recomendou a implantação da metodologia de performance organizacional. Essa contribuição acerca da PO, a gente entendeu que não é pertinente porque a própria 780 já disciplina o estabelecimento das metas para o ONS. então não tem necessidade de implantar uma metodologia. As demais contribuições se referem a ações que já estão em curso no ONS e constam de recomendações do Conselho de Administração do ONS, então não demandam nenhuma ação adicional por parte do regulador. Bom, a Biólica sustentou o apoio a cinco projetos que fazem parte da carteira de projetos do ONS, que entendem que são fundamentais para o setor de energia eólica. Aqui são listados os cinco projetos. E, por último, a contribuição do Sindicato dos Humanitários do UDF. Essa contribuição, em sua grande maioria, se referiu a críticas à Resolução 780, à Resolução de Governança do ONS. foi pedida a mudança da forma de custeio do ONS por meio da instituição de um marco legal, que é a contribuição que seria de que a receita do ONS fosse estabelecida ou por meio de lei ou de decreta, com a contribuição que foge às atribuições da ANEL. Criticou a ausência de competência da ANEL para definir 50% das metas do ONS, cobrou um posicionamento sobre a valorização dos profissionais, criticou que o aumento da participação da contribuição associativa ia aumentar os riscos de captura das equipes de trabalho do ONS. Então, todas essas críticas não devem ser tratadas nessa instância. A única crítica que a gente considerou que poderia ser pertinente seria a sugestão de que o ONS faça um estudo para a implantação de sistema fotovoltaico nas sedes dos escritórios do ONS. Mas a gente entende que esse estudo cabe ao próprio ONS fazer, então também não é pertinente. Bom, a resolução 780, a resolução normativa 780 estabelece no parágrafo terceiro do artigo segundo que é vedado o repasso tarifário de valores ineficientes e imprudentes de salários e benefícios superiores ao praticado no setor elétrico. Por ocasião da abertura da audiência pública 47, 2018, o ONS ainda não havia entregue a pesquisa salarial. Essa pesquisa foi entregue em 28 de fevereiro de 2019. A SFF pediu uma análise primeiramente pela nossa superintendência de recursos humanos e após o retorno da SRH Anel foi feito o ofício encaminhado à ONS pedindo a manifestação. por fim, o cálculo que está sendo considerado no presente orçamento tomou por referência 120% da mediana na remuneração total. Além disso, foi considerada a expectativa de inflação para 2019 de 4,11%. Essa expectativa de inflação foi aplicada sobre quatro meses de 2019 e integralmente para os anos de 2020 e 2021. Além disso, os ajustes nas parcelas externas à remuneração total foram feitos na proporção do corte na RT. É importante frisar que, nesse orçamento, está sendo adotado 120% da mediana, mas, no futuro, esse parâmetro pode vir a ser alterado. bom, aqui, nessa tabela, é apresentado o valor de corte para os três anos com base em 120% da mediana. Assim, foi definido um corte de R$ 34 milhões para 2019, R$ 24 milhões para 2020 e R$ 25 milhões para 2021, o que totaliza um corte total de R$ 84 milhões para os três anos do ciclo. tem alguns pontos da R$ 780 que merecem ser esclarecidos. Assim, foi sugerido a instituição de um conjunto de diretrizes a serem observadas pela ONS na execução do orçamento. A primeira dela é que é possível a migração de recursos orçamentários entre os ciclos. desde que é devidamente justificado e comprovado junto ao anel. Em cada ano, o ONS deverá observar os valores limites definidos para as rubricas itens operacionais, carteira de projetos e aquisições e benfeitorias. Ficará vedado o repasse tarifário da contribuição associativa extraordinária instituída com vista à cobertura da parcela das despesas de pessoal que supera os benefícios e salários praticados no setor elétrico. fica vedado a contratação pelo ONS de pessoas naturais por meio de pessoas jurídicas para a prestação de serviços com requisito de pessoalidade, não eventualidade ou neurosidade e subordinação. Aqui é a pejotização, a vedação de que o ONS pratica a pejotização. O ONS deverá encaminhar o relatório de trimestral de prestação de contas com detalhamento da realização das rubricas orçamentárias de acordo com o modelo vigente em até 45 dias após o fim do primeiro, segundo e terceiro trimestre e em até 90 dias após o quarto trimestre. Como o ONS já vem fazendo, esses relatórios servem de insumo para as fiscalizações de prestação de contas a serem realizadas pelo SFF no futuro. Por fim, aqui é apresentada a tabela com o orçamento a ser aprovado já com aquele corte referido de R$ 84 milhões referente à despesa de pessoal acima do mercado. Assim, deverá ser aprovado um orçamento de R$ 704 milhões e R$ 538 mil para 2019, R$ 639 milhões e R$ 356 mil para 2020, R$ 606 milhões e R$ 407 mil para 2021, totalizando R$ 1 bilhão e R$ 950 milhões e R$ 301 mil para os três anos do ciclo orçamentário. Bom, era isso que a gente tinha para falar. Muito obrigado, Elisvaldo. Bem, esse processo, ele, um processo que nós estamos, a NEO está inovando no sentido de aprovar um orçamento para um período, de um triênio, um triênio, no caso, de três anos, claro, e que algumas inovações nós estamos trazendo nesse presente processo no sentido de, lembrando que é um processo que está se iniciando, então, haverá necessidade de ajustes, é um processo que a cada três anos passará por um ou outro processo de revisão, oportunidade em que os custos eficientes vão ser avaliados, eventuais evoluções no processo de eficiência, produtividade, inovação tecnológica, e entendo que nós temos que ter um parâmetro, permita discordar um pouco do senhor Neio, Hamilton, no sentido de que o ANS não tem nenhuma referência no setor elétrico brasileiro, de fato, há uma atividade diferente, é claro, nós estamos falando de uma atividade de coordenação, é uma atividade relevante para a segurança do abastecimento do nosso país, para a nossa soberania, inclusive, mas temos que ter algum parâmetro, porque os custos do operador nacional do sistema elétrico são suportados na sua grande maioria pela tarifa do consumidor brasileiro, então, não temos como não fazer comparações, isso ocorrerá sempre a ANEL no estabelecimento dos seus processos, nós temos o benchmarking como sendo um processo típico nosso e temos que buscar considerando, claro, as particularidades que cada empresa, que cada processo terá. Vou fazer um comentário, um outro comentário interessante que nós também trazemos nesse voto, é a oportunidade de dar para os gestores do ONS a possibilidade de fazer a gestão do seu processo. No modelo anterior, nós tínhamos uma janela apenas de um ano e que havia uma rigidez muito grande e o tempo era curto também de fazer alguma mudança ali, além de ter que a ANEL está se envolvendo de novo em toda uma discussão de custo e o que nós não vamos fazer mais no presente processo. Aprova-se um orçamento para três anos, aplica-se em cada ano apenas uma correção em cima de um índice inflacionário, o que dá também para os gestores do ONS a possibilidade de fazer um remanejamento, é claro, avisando para a ANEL, informando a nossa área de fiscalização econômico-financeira dessas mudanças ocorridas. Vou fazer um outro comentário Houve também na presente proposta alguns itens que nós consideramos quando da análise da proposta orçamentária oportunidades de melhoria por parte do ONS, como, por exemplo, apresentar em processos futuros a ausência de evidência passar a apresentar evidências documentais de pesquisa de preços realizadas, apresentação de evidência documental que não corresponde integralmente aos produtos que se pretende adquirir, a ausência de detalhes referente à especificação do produto, adquirir e os respectivos quantitativos. são oportunidades de melhorias que a nossa área de fiscalização identificou e que a gente espera que na próxima proposta orçamentária o ONS evolua nesse sentido. bem, o Elisvaldo já passou pelos comentários de cada uma das contribuições, mas aqui no item 27 encontra-se detalhado no voto cada contribuição e os comentários que foram feitos pela área de fiscalização, os quais nós nos associamos integralmente. com relação ao pessoal próprio que foi o item que foi sustentado pelo senhor Neil Hamilton, eu farei aqui alguns comentários. Inicialmente, faz-se imperioso destacar a natureza singular das atividades e as responsabilidades do ONS, o nível de complexidade envolvido no planejamento, a operação do sistema e o nível de experiência dos seus profissionais. Nesse sentido, considerando os entendimentos firmados entre essa agência e o operador, decidiu-se, após avaliação sobre a política de remuneração e pesquisa salarial, pelo corte de R$ 84 milhões do orçamento ordinário. Ou seja, apenas para explicitar, esse valor que nós não estamos reconhecendo no orçamento, não significa que haverá necessariamente corte no ONS, uma vez que em reuniões com o presidente do ONS, ele nos informou que essa situação já foi conversada com os representantes, os associados do ONS e que a proposta é que esse valor será reposto pelos associados, ou seja, não haverá nenhuma perda para os empregados do ONS. Partindo aqui agora para as considerações adicionais e finais. Bem, conclusões. Nesse contexto, de acordo com as análises constantes da nota técnica 92, aqui no item 55, e do memorando 200 de 2019, conclui-se pela aprovação do orçamento do ONS para janeiro de 19 a dezembro de 21, no montante de R$ 1,950,301,00, conforme a tabela seguinte. Aqui há o detalhamento do orçamento que está sendo aprovado. E partindo diretamente para o dispositivo, diante do exposto e considerando que consta do processo 48.500.003534, de 2018, voto por aprovar a emissão de resolução autorizativa na forma da minuta anexa, que estabelece o orçamento econômico do Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS, referente ao ciclo de janeiro de 19 a dezembro de 21, no montante de R$ 1,950,301,000,00 e revoga a resolução autorizativa 7.807,00 de 2019. E, dois, determinar o ONS que observe as orientações e recomendações constantes no presente voto é o voto. Tem discussão? Bom, primeiro, parabenizar pela instrução do processo, tanto a superintendência quanto o diretor-relator, e focar um pouco tanto na sustentação oral do torneio quanto no voto do diretor-relator sobre a questão do pessoal próprio. O diretor-relator bem coloca que benchmark, comparativo entre agentes, é uma prática da agência, é um dos parâmetros que nós usamos, entendemos o bem adequado, mas também a gente não pode deixar de considerar, que na fala do doutor Neill, também no voto do relator, que, de fato, o ONS não é um agente de mercado como os demais. Ele é diferenciado, tanto pelas funções que tem, como o nível de governança, e a importância que tem para o sistema como um todo. E quem trabalha de perto com o ONS, todos nós aqui trabalhamos, sabemos do excelente nível técnico dos funcionários do operador e do grande trabalho que, sem dúvida, desempenham. Entendo que, por isso, foi colocada essa margem de 20%, já reconhecendo essas particularidades, e é também muito importante a fala final do diretor-relator, que, em conversa com o presidente do ONS, já foi sinalizado de que o diferencial acima dos 120% não vai ser cortado dos funcionários. Seria um adicional na contribuição associativa dos agentes associados do ONS, porque, de fato, a gente está falando de funcionários que estão lá há 10, 15, 20 anos, que fazem parte da história, não só do operador, como de todo o setor elétrico. Por isso, quaisquer mudanças bruscas, em termos de remuneração de pessoal, precisam ser realizadas com bastante cuidado. E, mesmo a gente tendo funcionários que recebem acima da média de mercado, a gente que acompanha o ONS mais de perto, a gente vê que, mesmo assim, diversos funcionários do ONS saem do ONS para ir para a gente no mercado. Isso não é uma prática incomum. Quem acompanha conhece bem. Eu mesmo conheço várias pessoas que eram do ONS e foram contratadas pelo mercado, mesmo, possivelmente, já ganhando acima da média de mercado. Isso é resultado do nível de excelência dos funcionários do ONS, do nível técnico, da experiência, porque o trabalho no operador é, de fato, diferenciado em relação, sem desmerecer, naturalmente, todos os agentes de transmissão, que também prestam um grande serviço, mas é, de fato, trabalho diferenciado do operador. É importante que, como estamos tratando de um orçamento trianual, é possível que, caso, daqui a três anos, a gente identifique que não foi a melhor prática adotada, a gente aprimore, sim, essa definição dos limites em relação ao valor de remuneração de mercado. Isso também é um incentivo para que o ONS atue cada vez de forma mais eficiente, buscando otimizar recursos, porque, de fato, estamos falando de recursos da tarifa de energia elétrica. Apesar de, no montante, como um todo da tarifa de energia elétrica não ser algo que, a princípio, não é significativo, mas a tarifa de energia é composta de vários custos. Cada pouquinho que se aumenta, de fato, vai se refletindo e chegamos a uma tarifa de energia a patamares que chegamos hoje. Por isso, é importante esse compromisso sempre com a melhor utilização dos recursos tarifários e maior eficiência. Mas entendo que está adequada. Feito essas ponderações sobre as particularidades do ONS, entendo que essa margem de 20% acima do valor de mercado, entendo que traz um conforto maior e a informação adicional de que eventuais valores superiores serão compensados por uma contribuição associativa extra dos associados do ONS. Em associar as palavras do Dr. Rodrigo e trazer um ponto de reflexão, quando hoje nós julgamos a questão de operar remotamente as subestações, em que a gente traz uma fala com relação à questão estratégica e à questão de segurança. Nós sabemos, nas palavras do Dr. Rodrigo, do relator e da área que conduziu, que o operador tem uma função bem atípica e uma função que requer um nível de conhecimento um pouco acima da média. E que a gente está falando de uma área muito estratégica. E, por se tratar de uma área estratégica e que a gente observa a performance do operador nos últimos anos, é natural que nós tenhamos uma blindagem com relação a esse agente do setor, que coordena o despacho de todo o setor elétrico. Então, eu tenho um pouco de receio com relação a comparações, com relação a limitações. Nós mesmos aqui da agência, nós temos dificuldade em reter talentos. E o operador não é algo que você tira um, coloca o outro e a vida segue. A gente também, recentemente, tive num painel com o diretor do operador, Dr. Arteiro, em Portugal. E o que eu mais escutei lá do REN, do operador da Espanha, foi elogios ao modelo brasileiro, ao sistema, aos diretores que ali se encontram, à equipe técnica que conduz o operador. Então, eu tenho, assim, óbvio que me dá um conforto quando o diretor relatou, coloca, que foi ajustado com a diretoria do operador, no sentido de que essa diferença, ela será aportada pelos associados e que não haverá perda para os empregados do operador nacional do sistema. Eu creio que mirar apenas salário não é a coisa mais adequada. Até porque, se a gente tivesse um agente privado ali, a gente também estaria falando em lucros, que lucros, eu tenho uma certa crítica com relação a alguns setores estratégicos e com relação à blindagem dessas pessoas que lá estão. E a gente sabe, se não tiver um salário decente, ó, o Dr. Rodrigo bem coloca nas palavras, já conheceu, não foi nenhuma, nem duas pessoas saindo do operador. Então, mirar apenas salário e não mirar o ponto estratégico que o operador exerce no país, eu acho que seria deturpar um pouco e calibrar de forma equivocada o que é o papel do ONS no setor elétrico nacional. Então, acho que a decisão do Dr. Sandoval traz aí para uma condução que converge também com o que a diretoria do operador já andou conversando com os associados. Não haverá perda salarial para os empregados. E aqui, a gente louva a participação da intersindical pela relevância que os sindicatos também têm perante a defesa dos seus sindicalizados. Mas, entendo que a decisão da ANEL, nesse momento, não fere em nada os direitos dos empregados do operador e que essa agência também tem a preocupação de a gente ter uma equipe técnica qualificada, não só no operador, mas na Câmara de Comercialização e aqui dentro dessa casa, em que, de vez em quando, a gente está perdendo um adjunto, um superintendente para o mercado, o que é natural, até porque o que segue o mercado é a proposta. E, se a gente não consegue ter salários condizentes, não só para o operador, mas também para a agência e para a Câmara de Comercialização, que são três agentes juntamente com a EPE, se a gente não pensar que tem que reter esses talentos, a gente não consegue manter a história, a qualidade do setor elétrico, que é tão elogiado mundo afora e que a gente tem que tentar manter. Então, só parabenizar o doutor Sandoval pela condução. Houve uma certa, um trabalho a ser feito dentro desse voto, mas, por fim, chega a um desfecho que atende aos anseios da regulação e atende também aos anseios do corpo técnico, do corpo funcional, do operador e da diretoria também do operador. Parabéns, doutor Sandoval. Obrigado. Apenas para endereçar os comentários finais que foram feitos tanto pelo diretor Rodrigo como pelo diretor Efraim, aqui no item 39 nós colocamos o seguinte, os percentuais aqui definidos como os passíveis de reconhecimento para repasse tarifário não constam de um valor fixo, permanente e imutável. Devem ser objeto de constante avaliação do regulador, vis-à-vis a modernização da gestão, eficiência operacional, produtividade, que devem ser constantemente perseguidas pelo ONS e pela ANEL em benefício da modicidade tarifária. Portanto, na discussão do processo de revisão do orçamento do ONS, não apenas esse limite, mas quaisquer outros itens de custo devem ser realizados dentro das métricas e parâmetros que a ANEL entender adequados, resguardados os princípios do contraditório e ampla defesa. Então, eu coloco esse último comentário que consta aqui do voto, é no seguinte sentido, de dizer que a resolução 780, que foi aprovada pela ANEL, ela estabelecia como limite fixo de 100%, não poderia ter nenhum pagamento acima de 100%. Então, o que nós estamos fazendo aqui é avaliando este cenário e flexibilizando para 120% e, claro, num segundo ou outro momento de discussão de revisão do ONS, eventualmente se rediscuta esses itens que nós consideramos aqui adequado. Um outro ponto que o diretor Limpe colocou durante a discussão, que nós levantamos aqui, é importante trazer essa informação, é que cerca de 90% dos funcionários do ONS estão acima de 100% e cerca de 60% acima de 120%. Não temos um número acima de 140%, mas é claro que a área de fiscalização possui isso, tanto possui que já indicou qual seria o corte, que é em torno de R$ 85 milhões. Bem, feitos esses comentários, passaremos a votação. Em votação, também voto com o relator. Proclamo que a diretoria da ANEL decidiu, por unanimidade, aprovar a emissão de resolução autorizativa, na forma da minuta anexa, que estabelece o orçamento econômico do Operador Nacional do Sistema Elétrico, referente ao ciclo de janeiro de 2019 a dezembro de 2021, no montante de R$ 1.950.301.000,00 e revoga a resolução 7.807, de 2019, e dois, determinar o ONS que observe as orientações e recomendações constantes no presente voto. Próximo item. Os itens 3, 4, 5 e 16 serão liberados de forma conjunta, então faço a chamada de uma única vez para todos. São os processos 48500-299-2019-14, 48500-300-2019-01, 48500-0378-2019-17 e 48500-1065-2019-86. Os assuntos são estabelecimentos das receitas anuais permitidas, as RAPs, das tarifas de transmissão e das tarifas de uso do sistema de distribuição do DG, de referência para centrais geradoras conectadas em 88-138KV para o ciclo tarifário 2019-2020. Diretor relator, Sandoval de Aroujo Feitosa Neto, informa que é a pedido de sustentação oral. Bem, senhores diretores, esse processo aqui, na realidade esse conjunto de processos, é o que trata da revisão da RAP, cálcula da tarifa de transmissão, cálculo da tarifa do uso do sistema de distribuição, e não sei se eu esqueci mais alguma coisa, não, acho que é isso mesmo. É um processo que tem uma interconexão com vários outros processos aqui, a gente pode perceber no fluxo trazido no gráfico, na figura a seguir. A ideia nossa de propor um voto, um voto único para todas essas deliberações, é exatamente no sentido de mostrar os interrelacionamentos que existem em cada um desses processos. eu solicitei uma, além de termos feito um voto, um voto resumo, um voto integrado de todo o processo, nós também solicitamos uma apresentação técnica, que vai ser feita pelo Richard, especialista da SGT, e temos alguns resultados a comentar no final de todo esse processo. Então, considerando que o Richard vai apresentar todo o processo, vou solicitar que o Richard inicie a sua apresentação, e no final, nós temos a sustentação oral, a gente faria antes ou depois? É antes, né? Então, doutor Sidney. Eu vou chamar para a sustentação oral o senhor Cisne Custódio Santana Júnior, da Associação Brasileira das Empresas de Transmissão de Energia Elétrica, Abrat. O senhor dispõe de 10 minutos. Ok. Boa tarde a todos. Cumprimentos à mesa diretora. Especificamente aqui, nesse caso, nós vamos estar tratando aí das parcelas de RAP referente às melhorias autorizadas, que, obviamente, tiveram o seu estabelecimento prévio de receita e a serem considerados em um reajuste anual das concessionárias de transmissão no ciclo 2019-2020. Nós estamos aqui, e em alguns momentos anteriores, situações anteriores, representando aqui as concessionárias de transmissão filiadas à Abrat. Hoje são 20 filiadas, e nós estamos com previsão de outras concessionárias que deverão estar compondo aí. Então, em resumo, nós estamos aqui representando essas concessionárias de transmissão nesse encaminhamento com relação às receitas de melhorias autorizadas. Como tópicos de referências, nós tomamos aqui o Memorando 117 do 2019-DSCT, bem como a nota técnica 3374-DSCT, ambos emitidos no dia 12 de junho agora. Bem como as contribuições à audiência pública 041, na terceira fase, referentes, então, às melhorias de pequeno porte, e ainda também as situações foram colocadas como proposta pela Abrat. Com relação ao Memorando e à Nota Técnica, a primeira ressalva que se faz é justamente a questão, o título aí dão, a questão de consideração dessas provisórias, referentes às melhorias autorizadas, sem esse prévio reajuste anual, para que seja contemplado nesse ciclo tarifário 2019-2020. Como também foi colocado, tem um componente financeiro referente ao ciclo 18 e 19 e uma proposta de um adiantamento provisório do ciclo 19 e 20. Inclusive, é colocado na nota técnica, me parece até que no item 16, da mesma, há uma série de relações de provisoriedade do assunto. Lá, inclusive, é usado até o termo aqui de precário, é um caráter precário. Na verdade, nós entendemos, e com certeza todos vocês, a questão da provisoriedade da situação. E o que se chama a atenção com relação a esse aprimeiramento necessário é que, na verdade, esses montantes de investimentos, eles precisam ter uma adequação visando aí o próximo ciclo. O histórico desse contexto, eles refletem a escassez dos recursos no período em função da 12, 7, 8, 3. O que, aparentemente, ou na verdade, ele caracteriza uma inadequação da utilização desses valores históricos no investimento em melhorias. E fazendo aqui uma cronologia, de julho de 2011, referente a 4, 4, 3, não se tinha uma previsão prévia de melhorias executadas. E, com relação a dezembro de 2017, com a homologação das concessões, nós tivemos, na verdade, uma drástica, digamos assim, redução em cima só dos contratos de OIM. E, de forma geral, 70% de redução da capacidade de investimento por parte das concessionárias de transmissão. Somente a partir de janeiro de 2015, em dezembro de 2014, foi a resolução 6, 4, 3, que reconhece esse direito às melhorias aprovadas, autorizadas. Ou seja, em junho de 2017, que tem a questão que envolve o recebimento da RBC. Ou seja, a partir daqui que tem uma capacidade de investimento pelas concessionárias de transmissão. Ou seja, fazendo uma análise aqui, até a 6, 4, 3, que foi até dezembro de 2014, que não havia realmente uma previsão legal dessas receitas de melhorias. associada à capacidade, ou perdão, à falta de capacidade de investimento dos agentes de transmissão, isso resultou em um baixo nível de investimento nesse período, nos últimos anos. Então, o que as concessionárias de transmissão salientam é esse período, esse cenário, digamos assim, que caracterizou a incapacidade de investimento. Como exemplo dessa situação, e colocando aqui a inadequação da utilização dos valores históricos, nós tínhamos uma receita na ordem de 3,5 bi, uma relação com função a 5,79, nós vamos estar falando aqui na sequência, a portaria 5,79, ou seja, os custos de OIM na faixa de 4,6, ou seja, uma redução de 1 bi, em função da capacidade das concessionárias de transmissão de investimentos setoriais. Seguindo aí, ou seja, como foi falado agora há pouco, essa situação levou a uma caracterização de uma redução de investimento das concessionárias nessa ordem, então, de 70%. Após a prorrogação da concessão a partir de 2003, até a definição da internação, as transmissoras não tinham a capacidade de investimento, ou seja, a todo momento a gente mostra, digamos assim, essa dificuldade de investimento por parte das transmissoras. ainda nessa questão de caracterização da incapacidade dos agentes de transmissão, há, inclusive, um trabalho do INES, um relatório do INES, que mostra, e aqui está, aqui acho que é fácil de todos nós entendermos, que essa incapacidade ou essa dificuldade de investimento, ela redundou, digamos assim, num certo grau de insegurança do sistema interligado nacional. Tanto que nós estamos aí, efetivamente, com vários equipamentos de final de vida útil, aqui se mostra, o total de praticamente nove, dez mil equipamentos de final de vida útil, inclusive, tem sido objeto de discussão da Daniel, com a Abrat e outras associadas, como foi colocada aqui pelo doutor Sandoval, a exemplo das outras que vão ser colocadas, esse assunto de vida útil também está correlacionado ao assunto que nós estamos falando, não há como não identificar essa situação. Então, nós estamos falando aqui, não há, perdão, estamos falando, está aqui, ele está fraco já, aqui a pilha, na verdade, de nove vírgula quatro bilhões, ou seja, isso mostra, com relação a RAP da 2004, a incapacidade realmente de fazer um desenvolvimento, a implantação de melhorias que consigam, consiga e resgatar essa confiabilidade operativa. Daí a necessidade de definir uma RAP de melhoria conforme o apresentado por cada empresa, e é o que nós apresentamos agora há pouco, mas também está aqui na sequência, aliás, deixa eu voltar aqui, é o que nós falamos aqui, ou seja, aqui tem esse componente financeiro e uma proposta de adiantamento para o ciclo 19, 19 e 20, é o que é dito lá naquela tela na sequência. E resumindo, então, a apresentação da BRAT, o que nós temos é o seguinte, então, considerando a análise dos montantes de investimentos executados nesse período de escassez de recursos concessionários, a falta de regulamentação tratando do adicional de RAP para a execução das melhorias nesse período que foi colocado, e os valores resultantes da regressão de montantes muito inferiores àqueles constantes dos planos de investimento e melhoria das transmissoras, a associação, ela coloca uma proposta, vamos dizer assim, de primeiro grau, principal, e uma subsidiária. Essa principal é utilizar para definição da anuidade regulatória o valor definido e apresentado por cada concessionária para o ciclo tarifário em referência, utilizando como base as necessidades técnicas alcançadas nas transmissoras licitadas. Então, reforçando, a proposta é a utilização da anuidade regulatória do valor definido e apresentado por cada concessionária para o ciclo 2019-2020. E, de uma forma subsidiária, a BRAT recomenda aplicar ainda a 643, 2014, para o Crosis, até que todas as metodologias que ora estão aí na avaliação sejam efetivamente analisadas e estabelecidas. Então, é isso. A mesa diretora e o senhor relator, que a BRAT coloca, então, para análise, é o que tem a se apresentar. Muito obrigado. procuradoria. Também aqui, senhor diretor-geral, sem questão jurídica. Bem, agora chamo na sequência o especialista Richard para fazer a exposição e, no final, traremos aqui as nossas contribuições. Boa tarde, a todos. Vou apresentar aqui o combo dos quatro processos, o da... Estabelecimento da RAP, a TUS, a TUS de G, que, para o ciclo 2019 e 2020, que foi conduzida pela SGT e, além desses, o... Estabelecimento da RAP dos reforços de pequeno porte e das melhorias. Esse foi conduzido pela SCT. aqui é uma visão geral dos processos, eles são dependentes. Primeiro, aqui a revisão, a revisão não está sendo deliberada aqui, mas ela é importante por conta do impacto que ele tem no reajuste da RAP. parte das transmissoras que teriam revisão esse ano não foram deliberadas, tá? E... isso vem também de 2018, tá? Esse eu vou tratar mais na frente, quer dizer, a gente tem uma parte deliberada e uma parte pendente. A gente também tem o estabelecimento das receitas reforços e melhorias, né, sem RAP prévia. O resultado desses dois processos, eles são dados de entrada para o processo de reajuste da RAP. A reajuste da RAP está em deliberação aqui, né? E do resultado do reajuste da RAP, nós vamos ter o cálculo da TUST, tá? Conduzido pela SGT e o da TUST de G também conduzido pela SGT. Bem, iniciando pelo... pela receita dos reforços em RAP prévia, esse conduzido pela SCT. A SCT, esse ano, ela avaliou 303 reforços, desses 303 reforços, 156 estavam aptos a receber RAP. Sendo que desses 156, 9 foram... foi afastado o banco de preço, tá? Por questões específicas dos equipamentos. O investimento solicitado pelas transmissoras foi da ordem de 68 milhões e o calculado pela ANEL de 62 milhões, o que... o que gerou uma RAP aí, um adicional de RAP para as instalações de 8... da ordem de 8 milhões já a preço de junho de 2019 para que vai ser incluído na RAP, do resto da RAP desse ano. A relação investimento calculado pela RESGT e pela transmissora foi de 90%, com uma média de investimento de R$447 mil por item e uma média de RAP de R$62 mil por item também. Ao lado, a gente vê que a percentual dessas instalações, desses reforços em relação a RAP total das transmissoras é de 0,07%. Foram consideradas informações encaminhadas por 21 concessionárias de transmissão, sendo que duas concessionárias encaminharam informações fora do prazo e não foram consideradas. Fatos relevantes desse processo foram o quê? A regularização da RAP de melhorias de ciclos anteriores em relação ao RATE. O que significa isso? era aplicado o RATE no cálculo da receita, só que as transmissoras não conseguiam esse desconto do RATE pelo fato de não haver uma resolução específica para elas. Então, isso aí vai ser tratado, foi identificado agora, mas vai ser tratado na revisão da RAP, uma vez que vai ter que ser recalculado todas as receitas de novo na revisão, então já se resolve isso. E outro ponto relevante foi a aplicação do novo banco de preço, que foi aprovado pela Resolução Homologatória 2514-2019. Quanto à receita das melhorias, a SZT não procedeu o cálculo definitivo pelos seguintes motivos, um deles é o alto custo operacional, acentuada a simetria de informações, visto que a maioria das instalações dos tipos de equipamentos não são compatíveis com o banco de preço, não constam no banco de preço, e o principal deles é a existência de uma proposição de alteração da metodologia referente ao tratamento dos investimentos em melhorias, que está sendo discutido lá do âmbito da P41. A proposta da SZT é homologar em caráter provisório valores conforme apresentado, conforme a metodologia apresentada na P41. Seria o quê? um valor financeiro referente ao ciclo 2018-2019, visto que o que foi aprovado no ano passado era referente ao ciclo 17-18. Então, teria um valor referente ao ciclo que está terminando e um adiantamento referente ao ciclo 2019-2020. Os valores definitivos seriam calculados após o encerramento das discussões no âmbito da P41 e eventuais diferenças seriam tratadas retroativamente. Então, dos valores apresentados pela SZT, nós temos 71 milhões do passivo referente ao ciclo passado e mais 71 milhões de adiantamento, o que totaliza 142 milhões que seriam incluídos na RAP desse ano. Agora, alguns esclarecimentos sobre a postergação das revisões, embora não seja objeto aqui da deliberação da diretoria, mas tem um impacto grande no reajuste da RAP. Desde 2018, nós tivemos algum grupo de transmissoras que tiveram a RAP postergada e nesse ciclo agora nós temos outro grupo de RAP. Desses contratos, 98 contratos licitados, contando de 2018 e 2019, foi deliberado a parte relativa à licitação. Isso aí não havia um problema, foi deliberado, porém, a parte relativa às melhorias e reforços autorizados foi postergada. Os novos contratos prorrogados foram todos postergados, também os três contratos equiparados foram postergados e nós temos um contrato designado que a parte relativa ao OAC foi postergada. Os motivos dessas postergações são os custos operacionais, ainda em discussão na P41, a definição do OAC em discussão na P9-2019 e a prorrogação do prazo da entrega de relatórios, que foi postergada por meio do despacho 1140-2019. Com isso, o efeito seria o quê? No que não foi, não houve revisão, seria apenas o reajuste, a aplicação do IGPM e do IPCA conforme o que consta no contrato da empresa. E a proposta da SGT é o que? Após essas definições, seria feita uma revisão definitiva e os valores seriam compensados retroativamente a partir da RAP subsec... ao reajuste subsequente a essa definição. Com isso, o resultado da RAP para esse ciclo é o quê? Nós temos uma RAP que era proposta de R$ 25,77 bilhões. Desse valor aqui, a gente tem nessa tabela que a maior parte é relativa à rede básica, R$ 19 bilhões, o gráfico de pincelado é mais visível. Temos a divisão da estratificação por tipo de instalação. Essa variação, esse RAP, a gente teve uma variação de 7,8% em relação à RAP do ano passado, sendo que 5,13 pontos percentuais é o reajuste previsto nos contratos, um mix de IGP-MVCA e 1,95 pontos percentuais é basicamente a expansão da rede de transmissão. Aqui nós temos um gráfico dos últimos 10 anos da variação da RAP. A gente percebe que a gente tem uma queda em 2013, foi o advento da portaria 5,7,9 e depois nós temos uma subida em 2017, que foi a portaria 120, que foi colocado de volta na receita a parte referente aos ativos não amortizados da RBC. Esses valores aqui, eles já estão todos na base na referência de junho de 2009, então aqui a gente não tem efeito da inflação de 2019. Não temos efeito da inflação aqui. Uma curiosidade, a gente fez o ranking aqui das 10 maiores empresas, as top 10 em RAP, a Furnas é a que tem a maior RAP das transmissoras, a Chess, a Tep, a Eletro Norte, a Eletro Sul. Isso vai mudar em breve, tem umas empresas grandes, umas transmissoras grandes entrando em breve, então no ano que vem isso aqui vai estar um pouco diferente. Só uma curiosidade. Além dessa RAP, que a gente mostrou de 25,7 milhões, ela é o quê? Essa RAP é só o que está em operação. Além disso, a gente está em uma previsão de entrar mais 2,5 bilhões de instalações ao longo desse ciclo, sendo que desses 2,5 bilhões, grande parte se refere a apenas duas empresas, que é a XRTE, que tem uma RAP e pró-RATA, de mais de 1 bilhão, é 1,8 bilhão, 1,8 bilhão, previsto para entrar em operação, e a ARGO com 440 milhões. Além, nós também temos uma parcela de ajuste. A parcela de ajuste é composta por várias mini parcelas, sendo que a maior delas é a parcela PA por ação. Essa PA por ação é basicamente o déficit, o superávit de arrecadação do INES, ela se transforma em uma PA por ação. Nesse ano, a gente tem também o financeiro das melhorias, a gente incluiu na PA, que é o valor de 142 milhões. Dentro dessa PA por ação, que é a maior delas, a gente tem o quê? Esses 794 milhões negativos, as transmissoras receberam a mais no ciclo passado e vão devolver agora esse ano. 229 milhões são relativos a atraso de entrada em operação de obras previstas. Enquanto a gente tem uma obra prevista para entrar em operação, isso entra na TUSTE para que se tenha recursos. E enquanto essa obra atrasa, sobra recursos. Então, esses 229 milhões são esses recursos que sobraram. Nós também temos 116 milhões relativos a penalidades de usuários do CIN em função de ineficiências de contratação do MUST. E esse ano, a maior parte foi alterações no mercado. As recontratações geraram uma arrecadação extra de 450 milhões. TUSTE. O processo da TUSTE, a gente calcula várias tarifas, as principais delas aqui que a gente vai apresentar é a TUSTE, rede básica, a TUSTE Fronteira. A TUSTE Rede Básica, ela é calculada de acordo com a metodologia nodal, aprovada pela resolução normativa 559. Na rede básica, estão conectados 983 geradores, 122 consumidores livres e 50 distribuidoras. E a TUSTE Fronteira, que ela é uma metodologia selo, ela é aprovada pela resolução 67, e quem paga a TUSTE Fronteira são apenas 50 distribuidoras. Tanto a TUSTE Rede Básica quanto a TUSTE Fronteira arrecada quase a totalidade da RAP. O que não é arrecadado por isso, é arrecadado via encargo de conexão. Nessa RAP, nessa TUSTE, a gente está considerando o despacho da ANEL 1779, de 2017, que cumpre a decisão liminar contra a portaria 120, que está retirando a remuneração dos ativos da RBSA não pagos entre 2013 e 2017. Na TUSTE Rede Básica, no cálculo, inicialmente, seria considerado uma... a necessidade de se arrecadar 22,53 bilhões. Contudo, considerando o item 4 da agenda de desoneração, para reduzir aquilo que eu mostrei anteriormente, as obras que não entram em operação comercial, foram tomadas duas ações. Aquelas duas maiores empresas que eu mostrei anteriormente, a XRTE e a Argo, ao invés de considerar a data de entrada em operação que a empresa fornece, que normalmente é usado, nós estamos usando a data da SFE, que é um em média em torno de 30 dias depois, um mês depois. Isso aí deu uma diminuição de 180 milhões e com as demais instalações, nós olhamos o que aconteceu no ciclo passado, a gente viu que teve uma realização de 75%, então, do dinheiro previsto para arrecadar isso aí, nós fizemos uma glosa de 25%, então, a redução de 198 milhões, totalizando de 366 milhões. Isso aí representou uma redução na TUST de 1,63% e na tarifa final do consumidor das distribuidoras de 0,2%. O Richard, só para fazer um esclarecimento, no caso ali, só para explicar, data SFE, na realidade, é uma lógica que a SFE avaliou, considerando o histórico do empreendedor, considerando algumas tendências e de forma a dar uma maior precisão na data. E por que isso ocorre? Porque, como foi falado em um ou dois slides anteriores, a SGT pegava as informações do agente que ele colocava no CIGET informando a sua previsão, que muitas das vezes, na grande maioria, como foi falado, esse número está até bom, 70%, no passado já foi até menos do que isso, quando tínhamos maiores atrasos, o que decorria no final era que nós fazíamos uma previsão de receita maior do que efetivamente era utilizada, ou seja, nós estávamos encarecendo a tarifa sem ter uma contraprestação do serviço associado. Então, o que nós fizemos agora, o que está sendo trazido, já vem sendo trazido em alguns anos, é utilizar essa lógica feita pela área de fiscalização, que também tem uma precisão bastante grande, além disso, ter colocado também a média de implantação desses empreendimentos, chegando ali a um total de 367 milhões. Ou seja, temos aí a expectativa de uma redução, como já foi falado, considerando essa avaliação crítica da implantação de fato dos empreendimentos de transmissão. Então, aqui a gente está visualizando como é o rateio da RAP ao longo do, desde 2012, o que a geração paga da RAP e o que a carga paga. A gente tem duas variações maiores, que é em 2012, na resolução quando saiu a portaria 579, outra variação grande em 2017, com o advento da portaria 120, e hoje esse rateio está mais ou menos equilibrado, 46% na carga e 54% na geração. Esse é um total de RAP de 22,17 bilhões. Aqui é a TUS de média, nesse período. No final, a gente vê que a gente teve um aumento na TUS do segmento de geração, que é em verde, desculpe, o segmento de consumo, que é em verde, um aumento de 8,93% e um aumento no segmento de geração de 6,03%. A gente percebe que no segmento de geração é mais estável, principalmente por conta das tarifas serem estabilizadas. E essas quedas que a gente vê em 2012 e 2017 é a portaria 579 e a 120, essa variação no segmento de consumo. Para fazer só uma retificação, na verdade, a MP, medida provisória 179, não portaria. Você tem razão. Então, ali em 2012, como foi bem falado, houve uma decisão do governo e isso teve um impacto bastante grande nas tarifas. E ela, de fato, se comporta de forma mais volátil no segmento analisado. e, ali em 2016, também outro ato do governo, portaria 120 do Ministério, que elevou as tarifas de... resultou na tarifa, uma decisão que resultou na elevação da tarifa. Obrigado. MP579. Então, seguindo aqui, Tux Fronteira. Na Tux Fronteira, a gente teve um aumento médio na tarifa de 17%, sendo que a inflação, esse aumento é a inflação, mais crescimento de rede. A maior parte é crescimento de rede. Por fim, a Tux G, foi a Tux G, a tarifa de referência para centrais geradoras conectadas em 138 e 88 KV. Elas não possuem efeito imediato, efeito financeiro imediato, o efeito só aparece enquanto ocorre o reajuste ou revisão das distribuidoras. Nesse mapa do lado, a gente vê onde estão essas geradoras no Brasil. Na distribuição, os geradores estão instalados de 188 e 88 KV. Com a geradora, a gente calcula essa Tux de referência? A gente calcula para as novas centrais geradoras que estão entrando e que estão entrando agora no ciclo e não estavam modeladas no ciclo anterior, as que estão conectadas em distribuidoras que vão ter revisão tarifária e aqueles que tiveram alteração no MUSD. As demais, basicamente, o IGPM. Então, do total de 453 geradoras, a gente está sendo calculada tarifa para 86 geradores. a Tux de G é uma tarifa que varia muito, então, esse mapa a gente consegue ver a variação. Basicamente, de 0,58 a 7 a tarifa varia bastante. Então, para finalizar, na Tux de G o que foi feito? Foi calculada essa tarifa de referência para os geradores conectados de 188 e 88 KV. Foi definida uma Tux de referência genérica para as novas centrais que não foram consideradas nominalmente, ou seja, centrais novas que não foram modeladas na base passada e para acesso temporário. E também a limitação, a definição de um limitador tarifário para fontes hídricas, para as centrais geradoras que estão em operação antes de 30 de 6 de 2013 e para aquelas que estão em redes unificadas importadoras. Esse limitador tarifário é a Tux média da rede unificada da distribuidora. Era isso. Obrigado. Bem, Richard, muito obrigado pela apresentação. Optamos em apresentá-la dessa forma resumida, que modernamente o Richard chamou de Comor. E a ideia nossa aqui é um conjunto de processos que, ao fim e ao cabo, no final, definem o cálculo da tarifa de uso do sistema de transmissão. E, claro, com todas as deliberações que elas são, como o Richard colocou, elas são independentes, mas interdependentes. Ou seja, precisa, no final, para o cálculo da tarifa, todas as etapas têm que ser realizadas. Queria passar aqui para o item 56 do voto. Apenas fazer um comentário aqui de três ou quatro parágrafos a mais. Efeitos para o consumidor final. Em linhas gerais, considerando os quatro processos amindistribuídos, percebe-se uma perspectiva de aumento das tarifas de transmissão. Rede básica para o segmento consumo da ordem de 8,93%. Em média, o aumento decorre principalmente pela inflação, correção inflacionária das receitas, pelo IAT, que é o índice de atualização da transmissão, que é um mix entre o IPCA e o IGPM, e pela expansão do segmento no período, diria a forte expansão do segmento no período. Para o ciclo 19 e 20, se espera um aumento de 1,2 bilhões decorrente da atualização das RAPs e mais 2,1 bilhões decorrentes da entrada de novos ativos, o que perfaz um total de 3,3 bilhões de reais em grandes números. Com isso, espera-se um efeito médio das tarifas para os consumidores finais da ordem de 0,77. Esse número, antes daquela glosa de 336 milhões, representava 0,97%. Tivemos aqui uma redução para o consumidor final da ordem de 0,2%. Pode-se observar uma crescente participação do segmento de transmissão no custo total do setor nos últimos anos, motivada principalmente pelos efeitos da portaria 120, como já trazido na apresentação do Richard, e pela forte expansão da malha de transmissão promovidas nos últimos anos por meio de leilões de transmissão. destaco ainda que para os próximos cinco anos é esperado um aumento da RAP da ordem de 9,5 bilhões de reais por decorrência da expansão da rede, reforços e melhorias. Pedi que a SCT fizesse esse levantamento e eu já agradeço aqui ao superintendente Ivo que levantou aqui essas informações. Exatamente para mostrar que para os próximos anos esse perfil de reajuste que está sendo observado aqui deverá se repetir para os próximos cinco anos como já comentado. Por outro lado, lembro que há previsão de revisão de uma parcela significante das receitas existentes. As receitas hoje que nós iremos aprovar estão em um valor de 25 bilhões de reais em grandes números, sendo que 15 bilhões aproximadamente ainda não passaram por revisão. Ou seja, esses contratos por força dos editais de licitação e dos respectivos contratos constam cláusulas de revisão tarifária e essas revisões ainda não ocorreram em função da ausência da definição de elementos do cálculo tais como a base de remuneração regulatória BRR, custos operacionais, UOC e melhorias que estão em fase de elaboração e ou em discussão no âmbito de suas respectivas audiências públicas. A tabela 11 apresenta a participação da receita que não poderá ser revisada em função das pendências metodológicas, eu diria, das não conclusões ainda dos processos de aprimoramentos. Prorrogadas 14 bilhões, equiparadas 379 milhões, licitadas reforços e melhorias 202 milhões, perfazendo um total aproximadamente de 15 bilhões de reais, o que representa em torno de 58% da RAP. O processo de revisão tem por objetivo reestabelecer o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão e seus efeitos poderão ser representativos, principalmente se considerarmos que boa parte da receita não é revista desde 2013. Bem, passar aqui a leitura do dispositivo que diante do exposto do que consta dos processos 48.500 00.10.65 de 2019, 48.500 000.378 de 2019, 48.500 000.300 de 2019 e 48.500 00.299 também de 2019, voto por emitir resoluções homologatórias conforme minutas em anexo com vistas a, primeiro, homologar as parcelas de RAP referentes aos reforços autorizados sem estabelecimento prévio de receita nos termos da resolução 443 de 2011, a serem consideradas no reajuste anual de receita das concessionárias de transmissão no ciclo tarifário 19-20. Homologar as RAP associadas às instalações de transmissão sob responsabilidade das concessionárias de serviço público de transmissão de energia elétrica com vigência a partir de 1º de julho de 2019. 3. Homologar o valor das tarifas de uso do sistema de transmissão TUST de energia elétrica do sistema interligado nacional com vigência no período de 1º de julho a 30 de junho de 2020. Homologar o valor das tarifas do uso dos sistemas de distribuição de energia TUST de G de referência aplicáveis às centrais geraduras conectadas nos níveis de tensão de 88 ou 138 KV relativas ao ciclo tarifário 19-20. É o voto em discussão. Bem, eu só queria fazer um comentário a respeito da sustentação oral do doutor Sidney da Abrat. Inicialmente, de dizer que a proposta que foi trazida para que consideremos os valores informados pelas distribuidoras para efeito de o valor financeiro para considerar nos processos de reconhecimento das melhorias, entendemos como não adequado acatar o valor declarado pelas empresas. Nós propusemos um valor provisório porque é o valor que a melhor perspectiva que temos uma vez que ainda há uma audiência pública em curso sob a responsabilidade do diretor Efraim que vai com certeza trazer uma melhor precisão e uma melhor proposta para esses números. Então, esse é o ponto. E um segundo ponto, eu me permito também discordar do doutor Sidney com relação à citação que foi feita dos equipamentos que estariam em fim de vida útil e que estariam sujeitando o sistema interligado a riscos na operação. Eu não considero que essa afirmação seja correta, não temos indicativos desses riscos no sistema interligado nacional. Também, da mesma forma, não entendo que a confiabilidade operativa esteja em riscos. Eu também não considero que a situação esteja nessa afirmação, ela não corresponde à realidade. E dizer também que o que há de fato é uma discussão com relação a fim de vida útil dos equipamentos. mas essa discussão precisa ser um pouco ampliada porque podemos estar discutindo o fim de vida útil regulatório e aí nós estamos falando apenas em um conceito contábil, os equipamentos ainda possuem condições de uso e que podem ainda prestar serviço. Há uma discussão sobre minha relatoria da forma de considerar essa adicional de vida útil, isso é uma coisa. agora a discussão também da vida útil desses equipamentos sob a perspectiva de contábil precisa também ser enfrentada. Então eu entendo que nessa audiência pública do DOCID nós vamos fazer um grande esforço para harmonizar esses conceitos, qual seja o discurso, o conceito da vida útil regulatória com a vida útil desses equipamentos. mas de plano eu gostaria de dizer que não entendo que o sistema interligado nacional esteja em risco. Então, feito esses comentários eu submeto o voto para votação. Acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria da ANEL decidiu por unanimidade aprovar, emitir as resoluções homologatórias conforme minutos em anexos com vistas a primeiro, homologar as parcelas de RAP referentes aos reforços autorizados sem estabelecimento prévio de receita nos termos da resolução normativa 443 de 2011 a serem consideradas no reajuste de receita anual das concessionárias de transmissão ciclo 1920. Homologar as RAP associadas às instalações de transmissão sob responsabilidade das concessionárias de serviço público de transmissão de energia elétrica com vigência a partir de 1º de julho de 2019. homologar o valor das tarifas de uso dos sistemas de transmissão TUS de energia elétrica do sistema interligado nacional com vigência no período de 1º de julho de 2019 a 30 de junho de 2020. E, por último, homologar o valor das tarifas de uso dos sistemas de distribuição TUS de G de referência aplicável das centrais geradoras conectadas nos níveis de tensão de 88 ou 138 KV relativas ao ciclo tarifário 19-20. Senhor secretário, este é o último item. Então, senhoras e senhores, declaro encerrada a 20ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEL. Boa tarde a todos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.